TIPENTÃO ADAPTADO Uma goque à disposição No porta-mala desse carro bomba Equipamento e muita munição Eu gosto de contar as notas Mas gosto mais da minha liberdade O corre é pela família Derrubar o muro e destruir as grades Roletando a favela de nave Tô preparado e mantendo a calma Hoje é dia de baile E a favela tá monitorada Nas bandida é vara Nos pilantra é só rajada E se pegar os coisa Taca bala, taca bala Nas bandida é vara Nos pilantra é só rajada E se pegar os coisa Taca bala, taca bala Nas bandida é vara Nos pilantra é só rajada E se pegar os coisa Taca bala, taca bala E nas bandida Taca bala, taca bala, taca bala Taca bala, taca bala E nos pilantra Bala, bala, bapala Taca bala, taca bala, taca bala Pela favela carrego um furo E a favela tá monitorada Nos a manliku Mas quantis Mas quantis Temところ Taca bala, taca bala Se apegar os coisa Tica bala, taca bala Se pegar os coisa Taca bala, taca bala Taca bala, taca bala Nas bandida é vara Nos pilantra é só rajada E se pegar os coisa Taca bala, taca bala Nas bandida é vara Nos pilantra é só rajada Taca bala, taca bala E nas bandida, tacavara, tacavara, tacavara E nos pilatra, bala, 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 bala